Para vocês, de raio-x, nós vamos precisar como material para cada xícara e o pires vão ser três toalhinhas, assim, que esta é de 14 cm, e raio-x, olha, raio-x, que é para colar as duas toalhinhas, que é para fazer o pires. Uma que você vai cortar seis centímetros, que é daqui até aqui, que fica seis centímetros, que é o tamanho da xícara. Um pedaço de papelão para colocar no fundo da xícara e também vamos precisar do pirógrafo, que é para facilitar, como esta parte da garrafa é dura, com o pirógrafo facilita mais para tirar. Se vocês não tiverem, vocês fazem com uma faca, com muito cuidado, crianças, fazer em companhia de adultos. Tchau. 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 Obrigado.